A minha rotina normal já é interromper o discurso, um bocadinho. Deixar que provavelmente com o microfone vou ser ouvido, mas se não tivesse microfone... As aulas na Escola Manuel da Maia são constantemente interrompidas pela passagem de aviões rumo ao aeroporto Humberto Delgado. Estima-se que cerca de 400 mil pessoas sejam afetadas pelo ruído, cujo impacto vai muito para além da educação. Os meus colegas professores acontecem na sala de aula e sobretudo quem tem aulas aqui no exterior ainda pior. Quando eles estão a passar nós temos que parar de falar, porque se continuarmos a falar as crenças não nos conseguem ouvir. Para quem mora nas zonas afetadas pelo ruído é sobretudo a falta de sono que lhes complica a vida. Lamentam que não se cumpra a legislação. Começam muito cedo, muitas vezes por volta das 4, 4 e meia da manhã e terminam muito depois de meia-noite. Muito embora exista uma lei, que é europeia e que devia ser seguida em Portugal, que permite apenas em regime excepcional entradas durante a noite, entre a meia-noite e às 6. Ora, aqui isso não existe. É uma poluição horrorosa, é um barulho horrível. Temos de estar com as janelas fechadas, porque com as janelas abertas também não se consegue até dentro de casa. E, portanto, é uma vida um bocadinho em clausurada, que hoje em dia estamos fechados nas nossas próprias casas, não é? É também as luzes, os focos dos aviões, que quando, como vem a aterrar, põem a sua potência máxima de luz, que entra para as nossas casas. Se não tiramos os estores todos escorridos, no verão, se tivermos a janela aberta, entra para a nossa casa, ainda antes de vermos os aviões. E não é dizer, ah, isto com os vidros do que nos resolve. Não, eu quero ter a janela aberta, quero ver o jardim, quero ver os passarinhos, quero ver a quinta, quero ver as árvores, não quero estar fechada em janelas duplas ou triplas só para não ouvir, que é cá por ouvir na mesma, não é? E até porque a casa está bem trepida. Portanto, isto é um problema de saúde pública. Com o anúncio da ampliação do atual aeroporto, prevê-se que o aumento do fluxo de 38 para 45 voos por hora venha a agravar ainda mais o problema do ruído, mas também da poluição luminosa e atmosférica. A Comissão de Moradores da Calçada dos Mestres decidiu avançar com uma petição para exigir uma redução do imposto municipal sobre imóveis para quem vive nas zonas do corredor de acesso. Todas as moradias e habitações e prédios que estão neste chamado corredor de acesso, chamada servidão aeroportuária, esses prédios têm direito a ter um IMI reduzido no seu coeficiente de localização. É um coeficiente que entra no cálculo do IMI. Este coeficiente de localização, embora esteja no centro de Lisboa, é enormemente prejudicado por causa deste som constante, que é um inferno para os moradores. A constante passagem de aeronaves perturba até o culto da fé. Durante as orações eu não posso parar de recitar, passando o avião ou passando seja o que for. As pessoas é que, durante a passagem do avião, acabam por não ouvir todo o versículo, percebe? A oração fúmula é feita num pátio de Tamasquita, aqui mesmo, percebe? Então, eu deixo passar o avião e depois é que pronuncio, tipo, ao lado, para as pessoas saberem que agora estamos numa outra posição. Quem mora em Camarata aproveita sempre que pode para sair. Aqui se percebe como o ruído constante afeta a saúde mental de várias formas. Nós preferimos passar o fim de semana fora do que em casa. Porque em casa temos estes vizinhos que nos incomodam um bocadinho. Insónias, ansiedade, depressão, doenças cardiovasculares, AVCs, stress, zangas. Está a ver, está a me encerrar o avião. Além de incomodar, não é? Por exemplo, às vezes até durante uma entrevista, se tiver a janela aberta, temos que parar de falar quando passa o avião. É impossível. Uma noite mal dormida provoca os efeitos que nós sabemos que provoca. Uma vida inteira de noites mal dormidas deve imaginar. Os moradores apelam assim à urgente construção do novo aeroporto de Lisboa e à limitação do tráfego no atual. Sabemos que há uma decisão do Governo de construir um novo aeroporto e tirar este daqui. Portanto, isso tem que ser feito rapidamente e limitar o tráfego aéreo. Não se pode continuar a expandir o aeroporto da Portela. Temos voos de 2 minutos e 21 segundos. Em 2 minutos e 21 segundos, aumentar a capacidade portuária em 20% vai fazer com que tenhamos voos em menos de cada 2 minutos. Isto não é sustentável para ninguém, com todo o impacto que há, não só na saúde dos moradores, mas dos trabalhadores, dos estudantes, dos utentes dos hospitais, dos centros de saúde, das instituições universitárias, mas também espaços culturais. Quer dizer, isto não faz sentido nenhum que se continue a manter um aeroporto nesta situação. Para além dos impactos no sono, saúde, estudo básico e académico, passando pelo culto da fé e até à perturbação em bibliotecas, moradores e associações sofrem ainda com a poluição ambiental. Viver no corredor de excesso ao aeroporto tornou-se a vários níveis irrespirável.